Tua mãe é quem, moça, que para tu sês assim? Teu pai é quem, moça, que te fez para mim? Tua mãe é quem, moça, que para tu sês assim? Teu pai é quem, moça, que te fez para mim? Olha lá, tua mãe não falhou, olha lá Teu pai não falhou Yeah, pessoal, os bem quentes na casa, mamos de momento Estamos aqui no programa Cultura do Bairro, pessoal Sejam bem-vindos ao meu bairro Fetais Olá, pessoal, sou o Elson Sou jogador de futebol, jogo no Oriental E estou aqui convosco no programa Cultura do Bairro Bem-vindos a mais um episódio do programa Cultura do Bairro Yeah, eu sou o Sabô Sabortagem Estou aqui a representar a cultura do bairro Estilo musical de gueto Eu sou apenas mais um preto Julgado pelo aspecto vítima do precon Aceito! Aceito! Eu não canto para agradar ninguém na multidão Expressamente o que me vem na mente e coração Na mente e coração Nascida e criada num bairro, foi considerada a sexta melhor jogadora do mundo Bem-vindos a mais um episódio do programa A Cultura do Bairro Olá, sou a Jani Silva, tenho 21 anos Sou jogadora de futsal do Benfica Sou internacional lá pela seleção nacional Estou convosco no programa A Cultura do Bairro Eu acho que nós mulheres temos muito, muito talento Mas só que, na minha opinião, acho que nós não somos valorizadas Eu acho que se nós fôssemos valorizadas Acho que haviam muitas mulheres, mas muitas mulheres a praticarem desporto Olá a todos, eu sou Maria Castro Estou aqui convosco no programa A Cultura do Bairro Já não falamos como falávamos antes Mas também já não gritamos como gritávamos antes Porque, boa de ser, é só, sou eu e tu Dentro de quatro paredes era o nosso mundo Dava tudo para voltar Porque como eu estou Vejo o tempo a passar sem poder parar Olá, malta Sou Bruno Ventura, mais conhecido por Pampã E estou convosco no programa A Cultura do Bairro Tira essa cara da reliada Que eu não fico bem assim Mete na tua cabeça Que eu só te quero a ti Não te vou dizer mais nada Só tenho olhos para ti E agora vem E agora vem Culpa para mim E eu quero-te rechar E hoje eu não saio daqui Só sei a manhã de manhã E hoje eu não saio daqui Só sei a manhã de manhã E hoje eu não saio daqui Só sei a manhã de manhã Maria está contigo na cama Te abraça Juro não dá Esse fogo me consome Vem apagar Não vou complicar Meu corpo é seu Vem abusar Do fundo eu já sei Se eu não matar essa saudade Ela vai me matar O tempo vai passando E eu só vou pensando em você Só vou pensando em você Só vou pensando em você Olá, sou a Sofia Cache e estou com vocês no programa A Cultura do Baixo. Hoje fomos à linha de Sintra, concretamente a Massamó. Olá, eu sou a Inês, estou a estudar música na comunidade, estou no terceiro ano e este ano estou a estagiar no Centro de Desenvolvimento Comunitário da Maixoeira. Estou aqui no programa Cultura do Baixo e desenvolvi um projeto aqui com alguns jovens do bairro, para já ainda não tem nome, vou ver se consigo criar um nome com eles, mas basicamente o objetivo principal é desenvolver atividades com os jovens e tentar descobrir quais são os projetos também individuais deles e tentar ajudá-los nesse sentido. Eu sou a Leite e estou com vocês aqui no programa Cultura do Baixo. Because I'm not dead, I'm not so important, because I'm not dead, I'm not so important. It's true, still alive, I'm blue, bag is full, but look at me, I'm important, but if I couldn't plug, it would be easy. Come alone, here alone, come on world, do your job, sorry you have to have, sorry to waste your time, because I'm not dead, I'm not so important. Olá malta, eu sou a Kira, a voz do coração e estou convosco no programa Cultura do Baixo. Eu sou mulher, sou da cor, desta terra que me fez, por ser mulher, sou da cor, desta terra que me fez, Por ser mulher, foi como eu sou hoje, que esta terra que me fez. Música 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 Música